Salve, meu aluno querido! Aqui é o professor Pablo e aí foi publicado o edital do concurso da Polícia Federal no ano de 2021. Eu vim aqui para analisar o edital para os senhores, mais especificamente da parte que é correspondente à língua portuguesa. Temos um concurso aí de grande monto, concurso importante, serão muitas vagas, 1.500 vagas praticamente, e eu preciso falar para vocês o que é que nós podemos esperar da prova em relação à língua portuguesa, redação de correspondências oficiais e redação, tudo bem? Então acompanha aí comigo que nós vamos falar um pouquinho sobre esta prova. Qual a banca? Sebrasp, né? Tradição do CESP barra Sebrasp realizando o concurso da Polícia Federal. Cargos, delegado, papilo, agente e escrivão de polícia. Você precisa de nível superior para isso, certo? Vamos pensar aqui, carreira é o quê? Carreira policial, é segurança pública, lotação nacional. Sabendo que nós já tivemos a informação de que muita gente vai para a região norte, que será abastecida por alguns policiais federais que ingressarão agora. Mas que, ao fim de todo o processo seletivo, que envolve inclusive a academia, aí aqueles que ficarem nas primeiras posições conseguirão escolher a região de lotação. Vamos lá. 1.500 para aprovimento imediato, mais 500 para a formação de um cadastro de reserva. Quando eu falei que poderão escolher a região de lotação, poderão vir até mesmo aqui para o Paraná, por exemplo. Ficar ali em Foz do Iguaçu, beleza? Que é um ótimo lugar para você ficar. Mas enfim, vai poder escolher. São 1.500 vagas. É muita vaga, certo? É muita vaga. Mas considere que nós tivemos aí praticamente um ano e meio sem grandes concursos dessa monta. Isso significa que toda a comunidade concurseira que estava estudando começou a guardar dinheiro, começou a guardar esforço cognitivo para essa prova. O que eu quero dizer? Muito provavelmente a concorrência vai ser qualificada. Remuneração, 23.000 até 23.000, porque aí nós temos todos os cargos distintos. As inscrições vão de 22 de janeiro a 9 de fevereiro de 2021. Acho que eu vou me inscrever para prestar este concurso. Só para ver o que é que vai dar. Vou lá... Não, brincadeira. Vou lá para fazer a prova de língua portuguesa. Mas acho que vou me inscrever sim para prestar este concurso aí. A taxa de inscrição. Vai de R$180 a R$250. E a previsão para a prova objetiva é dia 21 de março de 2021. Fique de olho. Essa é a previsão para a execução da prova. Lembre-se de que nós não sabemos como é que estaremos de pandemia até lá. E por causa disso, pode haver, é claro, a postergação dessa data, como já houve com alguns outros concursos públicos, se você levar em consideração o ano de 2020. Então, essa é uma data provável. Pablo, vamos lá. Eu aqui estou estudando, ou eu acabei de olhar essa notícia. E eu já recebi uma mensagenzinha lá. Escrevi assim, ó. Prepare-se para a Polícia Federal em dois meses. Dá? Não. Não dá. Não dá. Tá? Pablo, mas e se eu fizer? Não dá. Tranquilo? Se você não estudou para a Polícia Federal até agora, se você até hoje não se preparou para a carreira policial, nunca estudou os demais conteúdos, não dá tempo agora em dois meses. Nossa, professor, mas como você está desmotivando as pessoas? Não, cara. Eu só não quero que você se engane. Você pode estudar para esta prova? Pode. Agora, você pode estudar já objetivando que você vai ser aprovado nesse concurso? Se você nunca estudou antes para uma prova da Polícia Federal? Claro que não, né? Mas nem todo mundo vai te falar isso. As pessoas vão dar exemplo do primo, do tio, do amigo, do avô, do papagaio que fez um concurso, estudou só dois meses e foi aprovado. Porque, como eu sempre digo, as pessoas gostam da ilusão. Elas gostam de se enganar, né? Mas vamos lá. Não dá tempo. Não dá tempo. Mas se você já estava estudando, se você já é estudante de concursos públicos, tem uma caminhada, aí beleza. Continua aí comigo. Ó. Você tem aqui o quantitativo de vagas, tá? Para delegado, são 91. Agente de Polícia Federal, 669. Escrivão, 300 vagas. Papilo, 62 vagas. E aqui nós temos as reservas de vaga, beleza? As reservas aqui específicas para candidatos negros e candidatos com deficiência, tá? Agora, eu vou falar para você sobre o edital de língua portuguesa. Por quê? Primeiro porque eu sou professor de português e porque existe muito mistério que envolve esse edital aqui. Então, vamos tranquilizar a galera para que vocês consigam entender aí o que é que aparece de conteúdo. Pablo, o fato de você esmiuçar o edital agora vai me fazer estudar menos coisas? Não. Mas vai fazer você saber o que vai cair, tá? Então, isso é muito importante. Eu vou traduzir esse edital para você. A galera costuma fazer aquele edital verticalizado, sabe? Bonitão. Colocar ali em vários tópicos. Tá, mas isso não faz diferença se você não souber o que é cada tópico. Então, vamos lá. Ó, aqui nós temos língua portuguesa. O edital é igual em português, ó, para escrivão e papilo, tá? Escrivão, agente e papilo. Só não tem para delegado. Porque, pelo visto, delegado de Polícia Federal não fala em português, né? Deve se comunicar, sei lá, por telepatia. Mas tudo bem. Então, vem aqui comigo. Primeiro item. Compreensão e interpretação de textos de gêneros variados. Tá? Reconhecimento de tipos de gêneros textuais. Esses dois itens estão dentro da mesma matéria. Compreensão e interpretação. Aquelas questões baseadas no texto. Infere-se do texto que... Depriente-se do texto que... Pode-se entender com base na letrura do texto que... Que é reconhecer o conteúdo do texto e as intenções do autor. Só. Só isso, tá? Significado de palavras também pode aparecer um pouquinho nesse aspecto. Quando ele fala reconhecimento de tipos de gêneros textuais, você sabe, texto narrativo, dissertativo, descritivo, certo? E isso é a questão padrão do CESP, cara. O cara coloca lá pra você. O texto é predominantemente dissertativo. O texto é injuntivo. Tá? Você quer saber mais sobre gêneros textuais? Eu tenho uma aula inteira sobre gêneros textuais aqui no canal. Pode assistir depois. E resolve assim. Nem precisa mais olhar pra essa matéria aí. Beleza? E é uma aula bem curtinha e já resolve o pepino. Vamos lá pegar o próximo tópico. Olha o tópico 3. Domínio da ortografia oficial. Matéria que está em todo o edital do CESP e que quase nunca cai. Quase nunca cai. Mas quando cai alguma coisa, é uma coisa tipo muito evidente. Muito evidente. O emprego, por exemplo, de X e CH. Ou dois S's e C cedilha. E quando cai? Quando cai? Lembrando que está em todo o edital, mas é difícil cair. Domínio dos mecanismos de coesão textual. Nossa, que ele coloca uma palavra bonita pra caralho. Pois é. Quando ele fala pra você domínio de mecanismos de coesão textual, ele está mostrando o lado linguista dele. Ele poderia falar assim, ó. Simplesmente. Palavras que ligam coisas dentro do texto. Se ele tivesse escrito isso, seria mais fácil. Mas porque ele vai facilitar a sua vida, né? Não tem razão. Então, ele fala mecanismos de coesão textual. Ele vai esmiuçar quais são agora. Então, olha só. Emprego de elementos de referenciação. Pronome, né? Se você retoma alguma coisa. Substituição e repetição. Quer dizer, se algum elemento está retomando outro. Conectores, como conjunções e pronomes relativos. E elementos de sequenciação textual, como, por exemplo, advérbios. Emprego de tempos e modos verbais. Está aqui, ó. Conjugação verbal. Para você saber. Depois, ele já vai para o item 5. Domínio da estrutura morfossintática do período. Olha, o que ele está dizendo aqui? Estude toda a parte de morfologia. Estude toda a parte de sintaxe. Porque eu vou cobrar. Eu vou cobrar análise sintática. Eu vou cobrar reconhecimento de funções sintáticas. Então, está aqui, ó. Emprego das classes de palavras. Saber o que é um adjetivo. O que é um advérbio. O que é um pronome. Tá? Aí, ele vem. Relação de coordenação entre as orações. Saber quando é que uma oração é coordenada em relação a outra. E os seus sentidos. E termos da oração. Perfeito. Análise sintática básica. Relações de subordinação. É o mesmo esquema. Você está estudando o mesmo tópico. Análise sintática. Só que é período simples e período composto. Oração coordenada em relação subordinada. Depois, ele diz. Emprego dos sinais de pontuação. Você sabe que o cara quis dizer o que aqui? Vírgula. Vírgula e vírgula. Porque vai cair vírgula. Depois. Concordância verbal e nominal. Então, você observar. Singular, plural, masculino e feminino. E a uniformidade desses elementos dentro do texto. Depois. Regência verbal e nominal. A relação das palavras e pronomes e possíveis complementos. Depois. Sinal indicativo de crase. Delícia. É fácil. Se você quiser resolver todas as questões de crase, tem um vídeo aqui no meu canal do YouTube. Mandamentos da crase. O uso da crase do macete secreto. Você precisa só disso para resolver as questões de crase. Colocação dos pronomes átonos. Isso cai. Tá? Então, vídeo sobre... É... Questão sobre colocação pronominal. Prócles, mesócles e êncles, né? Posição do pronome oblico átono. Isso cai e é importante. Reescrita de frases e parágrafos do texto. Não existe uma matéria disso. O que é isso aí? O cara coloca várias frases e pede. Eu vou reescrever. Muda o sentido? Então, você vai analisar duas frases. Ou... Está correta? Aí você vai usar todo o seu conhecimento gramatical para conseguir analisar isso aí. Beleza? Depois. Significação das palavras. Está em interpretação de textos. Substituição de palavras e trechos do texto é o mesmo esquema do tópico 6. Que é reescrever. Reorganização da estrutura de orações e períodos. Cara, é a mesma coisa. O cara vai mexer na ordem da frase. Reescrevendo. Olha o item 4. Reescrita, de novo. De diferentes gêneros e níveis de formalidade. Saber se é mais formal, se é mais informal. O tópico 6 inteiro é só aquela questão de reescrita. Mas olha quanto item o cara coloca. É para te desesperar, né? Depois. Vamos lá. Item 7. Correspondência oficial. Conforme o manual de redação da Presidência da República. Mas é edição atualizada. Beleza? Então, ó. Aspectos gerais da redação oficial. Formalidade. Impessoalidade. Os aspectos gerais da redação oficial que você tem na primeira parte do manual. Finalidade dos expedientes oficiais. Isso é bem simples. É a definição e a finalidade. Você vai pegar lá. Aviso, ofício, memorando. Vamos lembrar que isso teve uma reestruturação. Teve uma reestruturação. Praticamente tudo é ofício. E aí você vai pegar a finalidade de cada documento. De todos os documentos que estão no manual. Então, leia o manual. É bem simples, cara. Se você não quiser ler o manual. E você quiser um resumo, por exemplo, de redação oficial. Você pode assistir ao método Jamil. Que lá tem um capítulo que é só de correspondência oficial. Depois, adequação da linguagem ao tipo de documento. Isso aqui é muito simples. É só saber se está na formalidade adequada. Ou se, basicamente, não há erros de gramática no texto. E adequação do formato do texto ao gênero. É o mesmo esquema. Saber, isso aqui é um texto de um ofício? Isso aqui é um texto voltado para um relatório? Isso aqui é um texto de um parecer? É esse tipo de pergunta que aparece para você. Todos, todos os editais ali estão iguais. Aliás, o CESP não muda isso. Faz, ó, muito, 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 muito tempo que utiliza a mesma estrutura. O que é que você tem que fazer agora? Você precisa resolver os exercícios anteriores das provas anteriores. Para você ter uma base daquilo que cai. Inclusive, aqui no canal, eu já tenho um vídeo publicado com uma das provas da Polícia Federal resolvida ali, ó, resolvidinha, comentada, tópico por tópico. Se você quiser mais ainda, cara, faz o seguinte. Clica aqui, vai para o meu site e você ainda pode conhecer o curso que eu gravei para a Polícia Federal, que é o dossiê Polícia Federal. Nele você tem todas as provas da PF comentadas e ainda tem lá um curso de língua portuguesa para você destravar aí o seu conhecimento em português e conseguir resolver essa prova com bastante tranquilidade. Agora, deixa o comentário aqui, certo? Deixa o seu like, faça inscrição no canal e seja bem lock, pegue o link desse vídeo e fique colando no vídeo dos brothers aí que estão falando da Polícia Federal. Beleza? Um abraço e até a próxima. Força, guerreiro!